No Tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, dessa vez mostrando aí alguns lances do Neymar em 2020 aproveitando que estamos aí nessa pandemia, onde não vamos estar conseguindo ver jogos por um bom tempo então vamos ver os lances do Neymar, mas antes de começar o vídeo e mostrar de fato o vídeo quero passar para vocês uma informação muito importante galera, eu comecei a ver um curso a praticar um curso de trader esportivo, o que é um trader esportivo? cara, é apostar em jogos de futebol, esse curso me abriu totalmente a mente velho é um curso totalmente assim ó, focado em estratégias e os caras tem todas as estatísticas, probabilidades e também tem um grupo onde vocês vão ter todas as dicas basicamente vocês vão ter que copiar e colar o que as apostas que os caras estiverem fazendo não tem como tu perder dinheiro nisso cara, eu estou conseguindo fazer uma grana muito boa e cara, é real, senão eu não estaria divulgando aqui no meu canal porque é minha credibilidade, entendeu? então o link está na descrição para quem se interessar e quiser comprar o curso e estar ganhando muito mais dinheiro do que vocês vão estar pagando aí pelo curso, beleza? beleza? então clica no link na descrição que vocês não vão se arrepender beleza galera? então vamos para o vídeo, vamos ver então os lances aí de Neymar em 2020 Neymarzinho aí, Neymar e Mbappé Neymar Júnior é o brabo, né? adulto Ney, caramba velho brabo demais rapaz, rapaz, que lances, cara que lances, cara meu, olha esse, cara, eu não tinha visto esse passe que ele fez, cara meu Deus, mano Neymar é o brabo, é o brabo cara, o objetivo dele total esse ano é a bola de ouro, né, velho brabo, brabo demais jogando o fino do fino pô, esse eu lembro bucha no ângulo lá vai Neymar limpou, legal cara, ele tá muito objetivo e muito focado esse ano cara, é impressionante a evolução a evolução do Neymar, velho é um absurdo, olha isso, cara é o brabo é o brabo, não tem jeito cruzes menino Neymar olha as canetas que ele dá, velho cê é louco, mano cê é louco Neymar é o brabo, velho mano, e a Champions League tá parada e o PSG tá muito bem na Champions, cara PSG tá muito bem na Champions e o Neymarzinho jogando o fino do fino sempre, né, mano nossa senhora pega ele, então carai, velho que brabo, mano Neymar Jr cara, o que esse louco passou ano passado e esse ano que diferença, mano que diferença vamos até passar um arbol gel na mão porque pandemia que estamos vivendo olha aí, vamos passar um arbol gel na mão super bom lembrar lavem bem as suas mãos Mbappé, Neymar é os brabo é os dribles objetivos do Neymar, né, cara ele mudou totalmente que fato vai um chapéu, então mexicano mesmo vai outro é o brabo Neymar Jr agora que vocês comentem aí embaixo, galera se vocês acham que o Neymar tem chance de de repente o melhor do mundo esse ano, cara claro, tem o Messi que chama o Ronaldo, né mas se chega o PSG a ganhar uma Champions League e aí Neymar se destacando a cada jogo decidindo os jogos como decidiu contra o Borussia e o Borussia não estava nada mal, né, cara tem mais essa ah, não, 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 não meu Deus não, não, pera, pera aí mano ah, nossa nossa eu não tinha visto não, vamos ver aquela jogada de novo, cara cara, com com cautela mano, vocês viram o que ele fez, cara não, vamos ver, vamos ver vamos ver, pera aí olha esse toque, mano não é agora depois ele recebe, ele faz que vai pra trás olha isso, velho mano, do céu agora de novo olha, ó não é agora é depois ele pega a bola ele domina aqui pra trás e leva lá pra frente, mano olha o zagueirão os três ali se perderam na caminhada só faltou o gol, né, cara o goleirão tirou ali esse drible aí aqui no Rio Grande do Sul a gente conhece um jogador que faz isso, velho do Internacional da Alessandro o famoso lá, boba ele pega a bola faz, vai pra trás e bota pra frente o Neymar dando o chapéu na zaga, velho lá atrás, na verdade, né brabo demais não tem não tem outra definição acabou a bateria da câmera, galera acabou a bateria da câmera mas eu continuo aí a essa golaça de bike esse foi os primeiros gols do ano, né acabou a bateria da câmera mas eu continuo comentando aí ele foi um dos primeiros gols dele do ano que todo mundo ficou nossa acho que foi o primeiro do ano se eu me engano aquela bike do Neymar ali deixou o pessoal tudo de boca caída, né mas galera, então mano Neymar jogando o fino do fino, né galera então, mano deixa o like nesse vídeo que é muito importante se inscreve no canal se vocês não conheciam ainda o canal é focado em futebol da vida real se você gosta de futebol também de videogame temos o canal aí no Tei Fute que o link tá na descrição valeu galera forte abraço nos vemos no próximo vídeo falou fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.